Bom, Marcelo, não tem como a gente não começar falando sobre essa decisão que nós ficamos sabendo logo após as quartas de final da Superliga. Para muita gente também, não vamos mentir aqui, já tinha uma conversa, uma página ali postava, a outra falava da possibilidade, mas agora está confirmado, para finalizar a temporada você se despegue do Sada Cruzeiro após 12 temporadas. Queria começar aqui com você me falando o que te levou a essa decisão, como que foi para você cravar realmente essa decisão de sair do projeto mais vitorioso da história desse país. Boa noite a todos. Acho que foi uma decisão consensuada, já são muitos anos no projeto. Acho que tivemos um desgaste natural por tantos anos, menos mal que todos estes anos foram anos de vitórias, mas acho que eu precisava de uma coisa nova, um desafio novo, eu preciso fazer um desafio novo, por agora somente na seleção argentina, e acho que talvez o Sada Cruzeiro também precise de alguma pessoa que possa aportar coisas diferentes das que eu aportava para ele, das que eu dava para o Sada Cruzeiro. Acho que foi uma parceria muito boa durante 12 anos, muitos éxitos esportivos e éxitos a nível humano também, a nível humano, a nível pessoal, foram muitos éxitos. Acho que cumpriu um ciclo, o que não quer dizer que em algum momento possa voltar, mas por agora é preciso pensar em outras coisas. Bacana, Rogério? Mais uma vez, boa noite Marcelo, é uma verdadeira honra falar contigo, estar participando, ser convidado pelo NoBloqueio aqui em nome da Rádio Polo Esportiva, nos sentimos honrados em estar aqui com você hoje. E o que eu tenho para perguntar para você inicialmente, quando você assumiu esse projeto maravilhoso, há 12 temporadas atrás, o que mudou quando o Marcelo Mendes assumiu e o que significou até hoje para você, o que mudou, o que você deixou de legado. Segunda-feira, só para você saber, Marcelo, nós fizemos um bate-papo com o Rubinho, e o Rubinho, seu amigo, e o Rubinho deixou muito claro, você deixou um legado maravilhoso para o vôleibol brasileiro, em que pese nós tivemos a maior seleção de todos os tempos, mas você agregou muito o profissionalismo aqui no vôleibol. Então eu queria saber de você, esse legado, o que você, o que mudou do início e até hoje, treinamentos, planejamento de montagem de equipe, porque todo ano você tinha que montar uma equipe diferente também, porque saiu um, saiu outro, o mercado do vôleiro é muito volátil, vamos dizer assim, é isso que eu queria saber de você inicialmente, Marcelo. Bom, é muito difícil falar que coisa mudou ou não mudou, mas eu vou te contar um pouco da história, eu cheguei no Sada Cruzeiro em 2009, eu sempre fui um estudioso, muito estudioso do vôleibol brasileiro, acompanhava de muito perto, desde a Argentina e da Europa, quando trabalhei na Europa, também acompanhei o vôleibol. Sempre gostei do vôleibol brasileiro, da capacidade técnica que tinham os jogadores brasileiros, estou falando do ano 2009, quando cheguei no Brasil, a capacidade técnica, a potência, o ataque dos brasileiros, mas cheguei no Brasil e encontrei com grandes jogadores, tanto de seleção como não de seleção, mas nós, no começo, não tínhamos jogadores de seleção. O presidente do clube me falou para montar um time, pode trazer o jogador da seleção que você quiser. Eu falei, não, não precisamos nenhum jogador da seleção, precisamos estes jogadores que são tão bons como os da seleção, que são tecnicamente muito bons, ano 2009, tecnicamente muito bons, e acho que futuramente vão nascer jogadores de seleção e com isso vamos a poder construir um projeto, construir um campeonato. E acho que as primeiras escolhas deram muito certo, não? O traseiro William, da Argentina, o traseiro Felipe, que não estava jogando no Ceci, o Serginho, que não estava, que estava no Minas, mas estava saindo do Minas, o Wallace, quando eu cheguei no Sada Cruzeiro, era a reserva de Leandrão. Acho que foram muitas coisas, acho que mudei um pouco a forma do que eu vi trabalhar os brasileiros no momento, mudei a forma de treinar, eram treinamentos muito analíticos no Brasil, e eu trabalhei muito mais no táctico, principalmente no táctico, trabalhei muito mais, e acho que ele deu uma prioridade ao saque também, que não tinha até esse momento dado no Brasil, no voleibol interno do Brasil. Talvez a seleção já jogava de outra forma, mas dentro do Brasil se jogava completamente diferente, somente com saque táctico, no saque de potência. E acho que essas duas coisas foram, né, a táctica, que aprendi muito, muito no voleibol europeu, tuve grandes jogadores, tuve finales de competição europeia, de Champions, de SEB, de Top Team Cup, se chamava no momento, e acho que com isso aprendi muito com respeito à tática de jogo, né, e acho que apliquei muitas dessas coisas que aprendi na Europa no Sada Cruzeiro. Marcelo, até agradecer ao pessoal que tá participando, inúmeras mensagens de agradecimento, né, e não é pra menos, eu vou rapidamente relembrar números, que eu acho que são eles que ilustram a passagem do Marcelo Mendes pelo Sada Cruzeiro. São 12 temporadas com 55 competições oficiais, 48 finais e 39 taças. Aí a gente destaca, 3 mundiais, 7 solo-americanos, 6 superligas. Não vou ficar falando dos 10 mil mineiros, 18 mil recopas, 5 mil todos, isso aí eu nem vou destacar, vocês não vão ficar aqui até meia-noite e meia. E não, por favor, e não destaque também a maior freguesia da história do voleibol brasileiro, né, que é em cima do Minas. Pelo amor de Deus, não me fala isso, o pessoal vai ficar chateado com nós lá. Esse lance dessa final de Minas e Sada, e sabe o que eu acho engraçado, Marcelo, desde ano passado. Ah, aliás, agradecer o Dileu tá com a gente, o Mosca também tá com a gente agora, muita gente, enfim, aí do vôleibol. O Guilherme Novaes, eu vi o Guilherme Novaes também, grande treinador lá do, fez um ótimo trabalho no Guarulhos. Legal, legal, bacana. Muito bem. O Marcelo, tem essa questão do Minas e do, eu vou até pegar, nem ia falar sobre isso, mas é legal, o Cordero lembrou. Eu toquei no assunto que você. É, porque eles fazem a final todo ano, né, pode ser que isso mude, o América tá crescendo, aquela coisa toda. E aí você fala assim, pô, o Prussada tá legal, mas todos os meninos que eu entrevistava aqui no ano passado, eu perguntava qual o jogo mais legal de ganhar. Eu achava que eles iam falar, tá o Bate, eles falavam, pô, legal é ganhar do Minas. Então, quer dizer, ainda mesmo ganhando o Bate, a rivalidade tava mantida, né, Marcelo? A rivalidade sempre, né? Eu, 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 já quando estava em Montes Claros, né, meu primeiro minero que ganho foi com Montes Claros, né? E ganamos justo na semifinal do Zara Cruzeiro e na final do Minas, e aí onde o victorio me deu, ele me vino a buscar e me contratou, né? Mas na final disputada contra o Minas, estamos perdendo 2 a 0, empantamos 2 a 2 e depois, e depois ganamos 3 a 2, né? Uma final fantástica, linda, com o Minas, com André Heller, André Nascimento, Maurício Borges, muitos de seleção brasileira, né? Ainda começamos, começamos a ganhar, comecei a ganhar do Minas e depois no Cruzeiro tive, tive time, jogadores e, aunque Minas tenhamos grandes times, principalmente no começo, quando eu cheguei aqui, grandes times, e batimos, batimos sempre sobre eles, né? Um time, um clube, um clube grandíssimo, Minas também, um clube que respeito muito pela tradição que tem, né? Tem uma tradição terrível, tem uma estrutura terrível, os esportes olímpicos nesse clube são uma coisa maravilhosa, né? Mas feliz, feliz de ter ganado todos os clássicos, sim, hemos perdido alguns jogos, mas nas finales e nos momentos decisivos ganamos sempre. É, teve uma recente também final de Copa do Brasil, enfim, e só pra destacar também, né, Marcelo e Rogério, antes do Rogério da sequência, nos últimos anos também, o Minas, no masculino, principalmente, teve uma diminuição no investimento, né? Então a gente tinha algumas situações onde o Sala também acabava investindo mais que o Minas, e a gente teve também finais equilibradas, lembro de uma ou duas com três a dois decididas em tiebreakings gigantescos, né, Marcelo? Com certeza, foram grandes clássicos, né? Foram grandes rivais, e como já falei, esse tipo, ganhar desse tipo de rivais tão grandes, inorgulhece ainda mais a pessoa, né? Fica muito mais, muito mais, mais feliz e valoriza muito mais nosso trabalho. Vai lá, Rogério. Marcelo, só pra dar uma lembrada aqui, uma opinião muito pessoal minha, você pode me corrigir. Vocês, o argentino, hoje, na minha opinião, tem uma escola de treinadores que é coisa fora do comum, principalmente nessa questão tática. É muito importante você ter dito isso. Eu posso dizer, é uma das perguntas que eu vou te fazer, que essa escola se desenvolveu muito depois, pra mim, um dos maiores treinadores da história do voleibol mundial, que é o Julio Velasco? Sim, 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 pode ser. Acho que sim, o Julio foi muito novo, foi para trabalhar em Itália, sim, teve muito sucesso em Itália, e acho que foi o pontapé, não? Foi o pontapé, mas nós fizemos cursos com o Julio, estudiamos o Julio, tivemos conversas com o Julio, mas sempre o treinador argentino, sempre tentou, tentou ajornar, não? Se ajornar sempre, não? Que é uma coisa importante, uma coisa importantíssima. Eu lembro vir de carro no Brasil, de carro com um carinho que tínhamos na época, no ano 93, para ver a World League, não? E eu não sei quantas pessoas viajam 2.500 quilômetros no carro, que entram de 4 pessoas, que veníamos 5 pessoas para ver uma World League, não? E tentar de entrar, não tínhamos dinheiro, tentamos de entrar sem pagar ingresso, não? Porque somos apaixonados, veíamos a forma de entrar de alguma forma, de acreditarnos de alguma forma para poder entrar, não? Acho que essa paixão, essa vontade de trabalhar, essa vontade de ganhar, acho que leva a nós a criar, como se diz? A criar uma búsqueda, um desafio de buscar uma solução a as coisas e acho que isso que temos se diferencia com muitos, não? Nós, quando saímos no exterior, vamos, trabalhamos e tentamos, ou pelo menos um grupo de os treinadores, trabalhamos e tentamos dar o melhor, não? E nos acostumamos e adaptamos ao lugar onde trabalhamos. Eu vi quando tive muita gente, muitos treinadores de outros países que não se adaptam à comida, ou que não se adaptam a uma coisa, não nos adaptamos a tudo e trabalhamos e fazemos o melhor que podemos em cada lugar. O que é complementar, Rogério? Não, é isso que eu queria te perguntar, porque o Julio Velasco, ele foi um exemplo, talvez, seguido por muitos treinadores brasileiros. Com certeza. O Zé Roberto tinha ele como referência na época quando assumiu a seleção masculina. Além do Bebê de Freitas, que pra mim o Bebê de Freitas foi o maior treinador da história. Mas o Julio Velasco, ele era uma pessoa diferenciada, até na hora de chamar uma atenção, e eu vejo muito isso em você, na hora que você perde os tempos, principalmente nos jogos, esse último jogo contra o Itapetinica, por exemplo, você foi cirúrgico, você tem uma visão de jogo diferenciada de outras pessoas. Você consegue colocar, agora é lógico, aí depende muito do atleta, mas você consegue orientar e demonstrar o que está acontecendo no jogo. E o Julio tinha isso como, olha, como poucos, né? Com certeza, isso é um exercício que vem com os anos, que vem com os anos e com o estúdio. Acho que todo treinador tem que ser um estudioso do esporte, tem que estudiar o esporte, tem que conhecer tudo o relacionado com o esporte, com todos os esportes e principalmente com o vôlei, no técnico, no táctico, e saber muito sobre liderança, sobre o gerenciamento das pessoas. Me parece que são duas coisas fundamentais, né? O conhecimento do jogo e o conhecimento das pessoas. Se você quer trabalhar com um grupo e ter êxito com um grupo, me parece que essas duas coisas são fundamentais. Verdade. Perfeito. Marcelo, vamos falar um pouquinho então dessa temporada, que vai ficar marcada como a última, o encerramento desse ciclo. A gente conversou muito no ano passado sobre essa questão da reformulação do elenco, os cuidados com a pandemia, com o investimento, com não fazer loucura num momento tão delicado e tão incerto. Antes da Superliga, outros três torneios, dois títulos, né? E um vice que foi o Super 8, né? Que esse foi o tal bater que levou. E aí chega a Superliga. O Salah faz uma fase classificatória excelente. Se classifica em primeiro até com uma folga. Na última rodada consegue jogar com o time reserva, preserva os atletas. E pega o Itapetininga, o oitavo colocado, que não fez uma fase muito boa. Até a gente sempre falava nas lives, eu e o Rogério, do tipo, olha, Itapetininga poderia ter classificado melhor. Ter brigado por um quinto, sexto lugar, mas pegou o oitavo. E aí, cara, é lógico, zero pessoas apostavam no Itapetininga. Era extremamente improvável. Queria que você me falasse sobre essas quartas de final. O que aconteceu exatamente? Por que o Sada não foi bem no primeiro jogo? E o que aconteceu com o Itapetininga conseguir aquela reação praticamente inacreditável na segunda partida? Eu acho que, primeiro, parabenizar Itapetininga, que fez um jogo muito bom. Jogaram realmente como um time, um conjunto, jogou muito bom. E depois, falando de nós, acho que perdimos lucidez no jogo. O que quero dizer que perdimos lucidez? A gente fala que não vamos buscar muletas, nada, não vamos buscar disculpas, não? Mas, não somente Poupé no último jogo dos jogadores. Tenia vários jogadores lesionados, não? Tivemos vários jogadores, talvez mais do que vocês pensam ou sabem. Mas, o time, sim, quando ganamos, quando saímos campeões e tivemos as mesmas situações, festejamos todo mundo e Marcelo Mendes era o fenômeno. Agora perdimos e Marcelo Mendes segue sendo o responsável de o que aconteceu. Não sei se é o culpado, mas é o responsável de o que aconteceu. O time não jogou bem. No primeiro jogo, muitas coisas não saíram bem, sem tirar o mérito do Itapetininga, que jogou muito bem. E no segundo jogo, levávamos o jogo muito, muito bem. Até finalizar o segundo set. E aconteceu o mesmo do outro jogo. Perdimos lucidez nas opções de bloqueio, nas opções de ataque. Perdimos muita lucidez e entramos no vamos, vamos, não? Sim, vamos, vamos, vamos. E acho que esse vamos, vamos, ajuda, mas sempre meus chimes se caracterizaram por ter as coisas preparadas antes, sim? Mantemos a preparação durante os dois primeiros set, jogamos com um esquema de jogo, os dois primeiros set, que no primeiro set, vocês pensam que fizemos set e bloqueios no primeiro set. Sim. Seix e bloqueios, jogamos com um porcentagem de ataque de 60 e tanto. Segundo set, parecido, jogamos melhor no ataque e depois perdemos lucidez. Se vocês veem os números do jogo, não perdemos o jogo. Porque vê os números das estadísticas e dizem que não perdemos. As porcentagens de ataque estão com um 15% em cima. Mas foram momentos onde perdemos a lucidez no jogo e se paga caro. Como muitas vezes tivemos essa lucidez com outros rivais, se paga caro. Rogério, vou só emendar mais uma, só para essa questão. Claro, claro. Que me chama a atenção pelo seguinte, Marcelo, sete bloquinhos no primeiro set, o Sada voando no segundo jogo e é o que acaba intimidando o adversário, né? Porque você jogar contra o Sada já tem toda uma casca que você sabe que vai enfrentar o melhor time do Brasil. E aí quando vocês abrem 2x0, eu vou destacar a efetividade de dois atacantes do outro lado, que foi o Adriano e o Renan Buiati. Talvez isso tenha surpreendido vocês também, porque o bloqueio estava bem, o jogo estava lido, mas os dois chegaram e conseguiram meio que quebrar isso após um 2x0. Isso pode ter atrapalhado essa concentração do time? Não. Acho que não. Acho que entramos no desespero, talvez, mas entramos mais no desespero por nosso saque e por nosso ataque. Eu acho. Eu acho que foi isso. Analizando o jogo, foi no terceiro set e mudamos nosso sistema de ataque. Sim, acho que deu coisas erradas. Não estou falando que errou o levantador ou errou o atacante. Erramos todos em parte. E como falei antes, não tivemos lucidez para voltar de novo a o que nos fez ganhar o primeiro e o segundo set. Acho que tem muito mérito eles, mas nós permitimos fazer muitas coisas. Rogério? Verdade. Marcelo, analisando friamente o jogo, até pontuando um outro fundamento que também foi fundamental nos dois primeiros sets, foi o saque. Principalmente o do Lopes. Porque aquilo não é saque, ali é um canhão jogando do outro lado e o cara tem que deixar a bola bater para subir. E foi o que aconteceu no terceiro set. O que você falou, começou a mudar as coisas. Faltou lucidez. Eu escutei, em um dos pedidos de tempo, você focou exatamente nessa palavra, lucidez. Cadê a lucidez do time? Cobrando essa lucidez de retomar aquilo que estava sendo apresentado nos dois primeiros sets. Uma outra coisa que eu percebi também é o seguinte, o que caiu muito foi a questão do passe. Não do Luquinha. Eles começaram a focar muito o passe no Lopes e no Conte. Eles jogaram muito em cima dos seus dois ponteiros. E com um saque não tão violento, um saque bem mais tático, vamos dizer assim. Você acha que isso também foi preponderante para essa mudança do resultado? Eu acho que pode ser parte, não? Eu o analizo de outra forma. Aumentamos muito o erro de saque. Sim, aumentou o erro sem eficiência do saque. E acho que não buscamos tanto as melhores opções de ataque. Se não tínhamos as melhores opções de ataque, não jogávamos as melhores opções de ataque. Acho que o passe não baixou tanto. Acho que com o passe que tínhamos, podíamos jogar tranquilamente no ataque. Mas perdemos lucidez em distribuição e lucidez em trabalhar algumas bolas no ataque. Perfeito. O Marcelo, e agora para você e para o Sarda, né? Aliás, é inédito, né? Nunca o oitavo havia eliminado o primeiro na Superliga. E eu quero saber como está sendo esse posto para vocês. Porque não acabou a temporada, né? Vocês ainda têm mais um campeonato, né? Não. Não? Acabou? Acabou. Acabou. Tínhamos, mas não tínhamos mais. Ah, não vai ser disputado. É isso? Não vai ser disputado. Não vai ser disputado. Ah, tá. A pandemia não vai ser disputado. O sul-americano. Era no final de abril, mas não vai ser disputado. Acho que vai ser disputado nos primeiros meses, nos últimos meses do ano. Setembro, outubro. Para dar a classificação para o Mundial de Clubs, né? Bom, então vou mudar a pergunta, né? Vou perguntar como seria essa preparação para esse último campeonato. Então, cara, olha, vamos falar uma coisa. Se tem algo que é improvável é o destino, né? Porque a gente conversa com o técnico que mais levantou canecos no Brasil em qualquer esporte nos últimos anos. E aí o último campeonato dele é uma derrota improvável nas quartas de final do Campeonato Nacional. É lógico que todo amante do vôlei gostaria que o seu último campeonato fosse diferente. O juro que você não paga absolutamente nada, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, sobre isso. Você acha que o time entendeu? Os meninos já conseguiram assimilar o que aconteceu? Eu acho que... Sim, assimilar, encontrar o que aconteceu. Já a gente se reuniu. Quando me despedi dos jogadores, nos reunimos e falamos de as coisas que aconteceram, da lucidez essa que perdimos. Acho que o que aconteceu... Ninguém gostou do que aconteceu, ninguém dos jogadores, técnico e diretoria muito menos, mas acontece muitas vezes. Acontece que acontece um time que está mal acostumado a usar a crucero, né? Analizamos e... E bom, espero que os jogadores tenham tirado principalmente os mais novos, né? Os que... Aunque já não tenham tão novos, né? Que tenham tirado experiência, né? Dentro da quadra. Porque uma coisa é tirar experiência quando uma reserva e outra coisa é quando uma está dentro da quadra, né? Experiência necessária para que nos próximos jogos não aconteçam as mesmas coisas, né? Isso me parece que é o legado mais importante da derrota. E a derrota muitas vezes é boa, né? Faz a gente mais humilde, né? Faz a gente mais humilde, mais repensar, mais repensar as coisas, tanto os treinadores como os jogadores, e pensar no trabalho que se tem que fazer para melhorar isso. Não, legal. Marcelo, é assim, quando iniciou essa temporada, sem dúvida nenhuma, eu sempre coloquei Cruzeiro e Taubaté como os candidatos direto ao título. Não é candidato a título, é direto. Não se discutia isso. Só que o que acontece, eu vou só retomar de novo aquela situação do seguinte, que todo ano você tem que reformular o time. Isso é normal em todos os times. Sai um jogador que vai para outro clube, um contrato, vai para o estrangeiro. Hoje, então, agora está sendo um desmanche no Brasil, porque não dá para competir com o Euro. Essa é uma realidade hoje, infelizmente. Marcelo, quando você, junto com essa comissão técnica, que também tem que ser lembrada, porque você tem uma comissão técnica espetacular, um deles é o Fábio, o queridíssimo, gente boa demais. E lembrando, viu, Igor, eu participei de um seminário de vôleibol realizado pela Federação Mineira em setembro, e o Marcelo Mendes foi um dos palestrantes. A aula que esse homem deu para a gente, absurda. Olha, só ele, Rubinho, Fábio, o Nicola Negro, não precisa falar mais nada, né? Aí fora os estrangeiros. Porque eu não vou falar que o Marcelo Mendes é estrangeiro, ele é brasileiro, é argentino, argentino e brasileiro. Não dá para falar. Querendo ou não? Querendo ou não? Marcelo, ali, que aquela pandemia no auge, ninguém podia treinar, você tinha que montar o time, tinha que contratar, suprir as necessidades da saída dos jogadores da temporada anterior. Essa dificuldade da pandemia foi para todos. Para todo mundo. Sem exceção. Para todo mundo. Como é que foi trabalhar desta forma, que foi diferente? E o que você achou do nível técnico com toda essa dificuldade da Superliga? Foi muito diferente trabalhar, não? Foi diferente para todo mundo, não? Já a pré-temporada mudou, pequenos grupos de dois jogadores, todo mundo com máscara, muito difícil expressar, não? Com uma máscara, não? Porque ao não ver a cara da gente, é muito complicado. Estou falando general, não é que nós estávamos complicados e os outros não estavam complicados, não? Todo mundo estava complicado, sim. Mas fomos levando adelante e sempre nos sada cruzeiro se privou pela saúde dos jogadores. Sempre fizemos os trabalhos distanciados, sempre quando um familiar de algum jogador tinha Covid, sim? Afastávamos o jogador directamente para não contagiar a todo mundo. Trabalhamos em pequenos grupos, sim? E acho que foi muito diferente, não? E depois, por um momento, pudimos trabalhar muito bem, não? Quando juntamos o time, acho que fizemos treinamentos fantásticos, jogos fantásticos também, jogos muito bons. Mas foi difícil trabalhar com o Covid. Já acho que nos adaptamos e, bom, esperemos que de a pouco esse Covid vai desaparecendo, não? Mas acho que temos um tempo mais para continuar trabalhando dessa forma. E com respeito ao nível da Superliga, eu acho que o nível da Superliga caiu muito, pero muito. Muito. Ano a ano está caindo, mas este ano foi... a queda foi muita. Sim? Foi muita. Sim? E para o próximo ano ainda é o peor. Vejo o peor o nível da Superliga, não? Vejo que está tudo muito baixo. Muito baixo. Caiu muito. As prioridades são outras. O Brasil, tanto como a Argentina. A Argentina ainda mais caiu na Superliga, na Liga, não? Mas a Argentina, como o Brasil, estão sofrendo muito econômicamente, mais ainda argentina, mas estão sofrendo muito econômicamente e com isso de Covid terminou de destruir tudo, não? Acho que o olhar vai ter que ser outro para os próximos anos, não? Para os próximos anos vai ter que ser outro, não? Acho que, por exemplo, no Sada Cruzeiro deixamos muito menino, não? Acho que vamos ter... com a base de novo. Tem que... Nunca deixamos de trabalhar com a base no Sada, não? Mas acho que a gente que fique no Sada vai ter que continuar trabalhando pesado com a Sada vai ter que colocar... meter treinadores que saibam como tem que trabalhar com os moleques, não? Como tem que trabalhar com os meninos, não? Me parece que vai mudar para esse lado porque já se foi uma geração de gente o ano passado. E este ano se vai outra geração de gente, outros jovens vão embora, outros que destacaram pequenamente na Superliga, vão jogar qualquer liga, não? Vão jogar na França, vão jogar na España, vão jogar por a situação econômica do país. Então acho que tanto a Confederação Brasileira como os responsáveis da Superliga vão ter que mudar o goleão. Marcelo, eu vou emendar duas perguntas. Uma, duas, já puxando as suas respostas. Primeiro, você falou sobre muita lesão, muita dificuldade. Alguém jogou no sacrifício nas quartas de final? Teve alguém que deu... De repente ele não estava 100%, mas estava em quadra jogando? Sim, o Alain. O Alain, o Alain, o Alain, o Alain. Jogou no sacrifício. Recebeu todas as críticas, mas o Alain jogou. Deu o melhor de ele que tinha nesse momento, não? E já tínhamos o problema que o nosso outro posto já... já tinha machucado antes, não? Tuve uma lesão abdominal, então chegou justo para o jogo, não? Vão pensar que estou chorando, então não quero falar mais disso. Não, não, claro. Vão pensar que estou chorando e buscando desculpas. Para mim está explicado. Buscando desculpas, mas é muito claro que o rendimento do pobre Alain parece que ele foi culpado de tudo, mas não, ele jogou no sacrifício e deu o melhor que podia dar para o time. Eu estou muito feliz com ele. Bacana. Aí, Marcelo, emendando a segunda, sobre essa questão que o Rogério perguntou sobre a queda do nível na Superliga. A gente teve recentemente uma eleição na CBV que deixou bem claro que pelo menos os atletas não estão satisfeitos como o vôlei está sendo conduzido no Brasil. Foi uma votação maciça contrária, uma votação maciça à oposição. Você acha que essa queda de rendimento, esse monte de jogador indo para fora, a confederação tem algum tipo de culpa nisso? Você acha que o trabalho precisa começar a ser moldado de uma maneira diferente? Ou a questão financeira está pesando demais realmente nesse ponto? A situação financeira está pesando demais. Culpado, não sei se temos que... Se o Brasil tem que buscar... Ou a confederação tem que buscar culpado. Não sei se tem culpado isso aqui. Mas acho que tem que buscar outro... Como todos, estou falando porque trabalhei 12 anos aqui, mas posso falar o mesmo da Argentina, não? Acho que temos que mudar o golear e temos que começar a trabalhar com jovens de novo, não? O Brasil tem muito mais que a Argentina, não? E ainda tem muitos moleques, este menino Adriano, o Maicon que nós temos, nós temos outros dois, nós. Eu já não posso falar mais, nós, não? O Sado Cruzeiro tem dois jogadores de 2004, muito bons também, não? Acho que tem que mudar a liga até que tudo mude novamente, não? Até que o mundo mude novamente. Eu lembro quando cheguei no Brasil, chegavam também todos os jogadores de seleção que voltavam de Itália, não? Mas durante esses anos previos foi crescendo um Bruninho, foi crescendo um Lucão, um Éder Carbonera, um Thiago Alves, infinidade de jogadores foram crescendo em esses anos. Quando se juntaram todos, foram as melhores ligas brasileiras. 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, até o 2017, 2018, foram as melhores, não? Depois foram os jogadores históricos do Brasil, desde a seleção de 2004, foram parando de jogar e ficaram os que se foram formando no 2004, 2005 no Brasil, não? E agora, me parece que o Brasil tem que golear, tem que ter uma nova olhada sobre o voleibol, não? Eu vou fazer uma pergunta aqui que um dos nossos internautas aqui está colocando aqui, só para... O Rapel Rocha aqui perguntou o seguinte para você, Marcelo. Se o Capita Felipe, outra pessoa maravilhosa, tive o prazer, uma honra de fazer uma live com ele no meio da pandemia do ano passado, tem condições de ser o treinador do Sada. Oh, rapaz, olha o cara que se candidata. Que pergunta, hein, Marcelo? Que grande líder do time, né? O Facebook tem até campanha já pedindo isso. Tem campanha já. Tem campanha, sim. Eu não sei nada, mas conhecendo um pouco, pode ser que seja o próximo treinador do Sada, não? Mas eu acho que tem uma... É uma pessoa muito culta, muito formada, não? Sim. É verdade. Estudiu a educação física, fez os cursos de treinador, tem uma grande experiência como jogador, tem uma grande experiência como jogador, tem uma visão do jogo muito boa. Mas treinar é outra coisa, não? Estar na frente do grupo, treinar é completamente diferente. Mas acho que ele, se está bem assistido, se tem gente que o ajuda, ele tem uma liderança muito boa com os companheiros, não? Quando ele influenciava muito para bem a todos os companheiros. Acho que pode ser uma das opções que tenha usado a Cruzeiro para o próximo treinador. Só fazendo uma observaçãozinha aqui, Marcelo, eu vou te falar uma coisa muito sincera. O Felipe, para mim, foi um dos melhores jogadores injustiçados do vôleibol brasileiro. Porque nunca nem convocado para a seleção ele foi. Nem a oportunidade de vestir a camisa da seleção ele teve. Pelo jogador que ele foi, que ele foi não, que ele é, e o que ele representa para o vôleibol brasileiro, o que ele jogou uma barbaridade, que uma das finais mais maravilhosas que eu vi da Superliga foi o 2017, 2018, aqueles dois jogos 3x2 contra o SESI. Foi jogos disputadíssimos, dois jogos, que, graças a vocês, ressuscitaram o Ibirapuera. Para mim, o maior palco do vôleibol brasileiro. O ginásio completamente tomado, como era nos anos 90. O Felipe, para mim, essa é só uma observação, para mim, o cara mais injustiçado do vôleibol brasileiro, por não, pelo menos, ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Ele seria titular em qualquer seleção do planeta. O Felipe foi um grande jogador, tem uma visão de jogo diferenciada, mas você tem que pensar, você tem que pensar também que o treinador da seleção tem muitos jogadores também, tem que escolher muitos jogadores. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Eu te joguei numa roubada que eu sei. Não, não, mas acho que talvez um teste podia ter tido, não? Sim. É verdade, é isso que eu estou falando. É isso que eu acho. Ô Marcelo, então vamos lá, vou puxar um pouquinho agora, porque, cara, o tempo passa muito rápido, a gente tem 10 minutinhos de live aí. Vamos falar um pouquinho do futuro do Marcelo Mendes, porque, claro, está todo mundo curioso. E assim, viu, Marcelo, quando o cara chega aqui na live, ele fala, ah, não vou falar muita coisa, aí o cara vai ficando à vontade, e ele começa a jogar sobre negociações, esse papo de Itália, Europa, o cara vai ficar à vontade, vai ficar em casa, e aí ele começa a falar com a gente. Vai brincar de casa à parte. A gente queria saber se teve realmente um assédio aí da Itália, do vôleibol italiano, em relação a você treinar algum clube, se houve alguma conversa. E quero saber sobre a preparação da seleção argentina para Tóquio 2000 e... Né? Agora, Tóquio, vamos chamar assim, né? Assim como foi uma temporada difícil, vai ser uma Olimpíada diferente. Hoje, a gente, pelo menos, tem a confirmação de que ela vai acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho agora com esses meninos, né? para conseguir manter o foco em meio a tudo que está acontecendo. Com respeito a times no estrangeiro, acho que tem algumas conversas, mas não tem nada certo. Podem acreditar nisso, que não tem nada, nada, nada certo com nenhum time, um time estrangeiro. É? A decisão de sair do Saga Cruzeiro foi completamente diferente depois disso, né? E... O meu único foco agora é a seleção argentina, não? A seleção argentina. Estou pensando... Como podemos fazer dentro da precariedade, sim? Da precariedade que temos na Argentina para treinar, para trabalhar, como podemos fazer para obtener a melhor posição possível, sim? Dentro de uma Olimpíada, Vamos a tener... Agora, quando volto semana próxima ou em poucos dias volto para a Argentina, já começo com um grupo a treinar lá, sim? Depois vamos a ter treino até o 20 de maio, mais ou menos, vamos a venir no Brasil a jogar nos amistosos, sim? Com a seleção brasileira. Depois, depois viajamos diretamente para a BNL, a BNL em Rimini, sim? Vamos a ficar 33 dias concentrados no Rimini que vai servir como preparação para os Jogos Olímpicos. Voltamos para a Argentina, tendremos uma semana de descanso e viajamos novamente para o Japão para prepararmos para os Jogos. Vamos fazer um campo, vamos prepararmos antes lá para poder chegar da melhor forma possível no Japão. esses amistosos então já estão confirmados, isso pelo menos por enquanto eles vão acontecer. Acho que eu falei e não tenho o que falar. Um furo do meu bloqueio, mais um furo do meu bloqueio. Marcelo, eu falei e vai falando, entendeu? Tudo bem, vamos seguir com a preparação para a Tóquio e eu prendei. Vamos seguir. Vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Na verdade, desafio. Rogério, estamos entrando na reta final aí, até para a gente segurar muito mais. Vamos engatilhar as últimas já? Manda aí, eu vou engatilhar aqui uma última só para complementar. É o seguinte, é uma coisa muito bacana que acontece na seleção argentina porque, Marcelo, eu tive o prazer de ver, quer dizer, prazer entre aspas, nós perdemos a disputa da medalha de bronze em 88 com Conte, Uriarte, Castelloni, enfim, Weber, o Weber, Tiroga, e aí vai, e aí vai, né? Pra não lembrar muito, Martínez, e aí os filhos deles hoje são seus atletas. Filhos são meus atletas. É hereditário isso, né? E muitos deles são filhos, parentes ali da família são seus atletas hoje, né? E é hereditário isso na Argentina e o Renan, só pra colocar também o seguinte, o Renan sempre disse em todas as entrevistas dele, jamais descartar a seleção argentina. Jamais. que ele sabe que ele enfrentou na casa e ele sabe o time que tá vindo agora. Ele sabe, olha, reestruturaram, é uma meninada nova, foram, se eu não me engano, bronze no Mundial e juvenil, acho que a melhor safra da Argentina nos últimos 20 anos aí, né, esse time. Então, o que que você tem pra falar aí desses meninos e o que que você projeta pra essa Olimpíada? Eu acho que é um grupo uma combinação de experiência e juventude, não? Aunque os experientes não são tão velhos tampouco, não? Tem o maior de todos de Checo que tem 8x8, não? Tem 33 anos, não? Ainda não tem joga muito. E joga muito, não? Joga muito. Temos bons jogadores técnicamente, talvez falta o que faltou sempre na Argentina, um pouco de potência, não? No ataque, não? Mas acho que temos jogadores que sabem jogar muito bem. É importante, importante, temos, temos levantadores, temos centrais muito bons, temos alguns postos, temos ponteiros que sabem jogar muito bem, vôlei, temos dois líberos fantásticos também, mas sabemos que é o grupo da morte nosso, não? Vamos a jogar contra o Brasil, contra os Estados Unidos, contra a Rússia, contra a França e contra o time africano, sim? É complicado, se classificam 4, muito pesado, não? Mas temos que chegar e depois, depois de passar, se passamos essa etapa, mata, mata e aí já é outra coisa, não? Mas... É outra coisa, outro campeonato. Outro campeonato, mas é muito pesado, não? É muito pesado. Vamos tentar de chegar, por isso falava, dentro das condições precárias que temos, problemas para viajar, temos que ir ao Japão e o viaje de 15 horas, não? Fazemos 45 horas para chegar ao Japão, não? Sempre... A situação econômica do país, não? É a que temos para fazer, não? E já sabemos que é assim, então não temos por que dizer nada, não? Mas esse... Vamos tentar chegar da melhor forma possível, vamos trabalhar duro para chegar da melhor forma possível e tentar fazer algum resultado. Legal. Maricela, então, para fechar, eu nem vou te fazer uma pergunta, não sei, de repente, a gente tem muito torcedor do SADA, do Cruzeiro, que está acompanhando a live. Você queria deixar um recado, falar alguma coisa sobre todos esses anos, um agradecimento? Enfim, vou deixar um espaço aí para você falar um pouquinho. Cara, 12 anos, dá para falar que é quase uma vida, mais de uma década, acordando todo dia, sabendo que vai treinar um baita de um time que vai fazer história no Brasil e que vai deixar uma marca que vai ser lembrada por muitos anos. Então, eu vou deixar um espaço aí para você deixar, enfim, o seu recado em relação a tudo aí que você passou por esse tempo. Não, não agradecido. agradecido a la vida, não? A la SADA, mas a la vida que me permitiu trabalhar, que me permitiu trabalhar num clube, que me deu a oportunidade por muitos anos, não sei se tudo, mas por muitos anos de montar o time que eu queria, não? Meu time dos sonhos. e acho que foi uma parceria muito boa, não? Foi uma parceria muito boa enquanto durou a parceria, ganamos muitos títulos, ganamos muitos títulos, coisa importante, mas mais importante que vi crescer os dois filhos de Filipe, Filipe teve os dois filhos quando eu estive aqui, não? Sim, de toda a minha comissão técnica, os filhos cresceram quando eu estive aqui no Sala Cruzeiro, vi que a minha comissão técnica depois de tantos anos se pudo comprar um apartamento, pudo fazer alguma coisa financeiramente melhor, não? E essas são as grandes alegrias que me deu o voleibol, não? Ver a meus jogadores crescer, ver o golear dos jogadores antes de uma final, não? Ver o golear dos jogadores antes de uma final, esses olhos que vamos para a guerra, vamos para a guerra, essas coisas, são impagláveis, e uma torcida fantástica, uma torcida fantástica que nos acompanhou sempre, nos tirou de muitas situações difíceis, não? No Riacho, o alimento permanente, nos mundiais, viajava gente para a Europa, viajou gente para a Brasilia para apoiarmos quando jogamos no Brasilia, em Brasilia a final, agradecimento eterno por tudo o que pude viver aqui no Sala Cruzeiro. Tá aí, Marcelo, eu até falei um pouquinho antes da gente começar aqui a live, a gente já estava planejando uma nova série de lives, a gente gostaria que fosse presencial, mas vai ter que ser pela internet de novo, a gente no bloqueio estava pensando em começar só daqui a um tempo, mas não tinha como não te convidar agora um pouco antes com essa notícia fervendo e falar contigo e te ouvir um pouco, então só agradecer por tudo aí desses anos no voleibol, realmente acho que para todo mundo vai ficar um legado, quem gosta de vôlei vai lembrar sempre do Marcelo Mendes no Cruzeiro e agradecer pela oportunidade de ter conversado contigo aí mais uma vez, obrigado mesmo, viu Marcelo? Obrigado, obrigado a vocês e o voleibol precisa como gente de como vocês para difundir isso, para difundir o nosso esporte, sigam trabalhando duro, sei que é muito difícil o que fazem e o que vocês fazem, mas sigam trabalhando duro apoiando o voleibol. Valeu Rogério, quais erações finais aí? Primeiro, falar que é uma honra falar com você Marcelo, até lembrá-lo de uma brincadeira que eu fiz com você aqui no churinato da Vila Leopoldina, em 2018, no aquecimento do Sada foi até engraçado, eu consegui fazer ele dar uma gargalhada assim, o Uriarte começou a tocar bola, eu virei para o Marcelo e falei, Marcelo, esconde o Uriarte aí porque o Sampaoli vai levá-lo para a Copa. Ele deu essa risada, ele começou, eu vou escondê-lo. Joga muito bem com os pés, é absurdo. Cara, um domínio de bola maravilhoso. jogou na categoria de base do Boca Juniors. Olha, que louco, isso eu não sabia. Isso, jogou na categoria de base, depois deixou e foi para o voleibol. Nossa, foi muito engraçado, cara, e agradecer, Marcelo, pela pessoa que você é, o que você representa, não representou, o que você representa para a gente do voleibol brasileiro, do voleibol mundial, tá, e eu sei a luta que você está tendo, nós sabemos a luta com relação de estrutura do voleibol argentino, e não tinha uma pessoa melhor do que a federação colocar você e o Horácio de Leo para tocar a seleção da Argentina neste momento, para levantar o voleibol que fez muita falta, eu, que tive a oportunidade de ver o Weber, ver o Quiroga, ver Conte, ver o Milim Kovic, que para mim foi um dos maiores opostos da história, eu vi esses caras jogarem, então assim, eu tive, eu tive esse prazer de ver esses pessoal, o Castellani jogando aqui no Brasil nos anos 80, para quem não sabe, né, então assim, o Brasil e a Argentina sempre foram uma mescla de voleibol, né, isso que é muito, é um orgulho ter falado com você e ter você como um irmão não brasileiro, muito obrigado, muito obrigado mesmo por tudo que você fez pelo voleibol brasileiro. Valeu, valeu, fiquem com Deus, um abraço enorme para todos. e aí Legenda por Sônia Ruberti